DNX CSGO lá dentro do K-Drop, beleza rapaziada? Lembrando que você ganha 3 reais e quando você clicar em adicionar fundo você vai ter 5% de bônus, vários métodos de pagamento pra você tá depositando no site e fora que você vai poder participar de vários sorteios aqui do canal, incluindo o inventário completo do CSGO, beleza galera? Então não se esquece não, hein? Não esquece, hein pessoal, DNX CSGO, hein? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal prazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo muito interessante porque constantemente eu venho trazendo vídeos da Source 2, né? Que é o novo motor possivelmente gráfico do CSGO, tá rapaziada? Que é o que a galera estipula, que é o que a galera quer que aconteça, né? Então eu decidi trazer um vídeo aqui pra vocês mostrando o CSGO rodando na Engine 5, beleza galera? Na Source 5, não é clickbait, tá rapaziada? Porque o que que acontece? Isso aí foi feito por um fã Pra quem não sabe, Engine, Motográfico, essas coisas assim, existe, tem a 1, tem a 2, tem a 3, você pode utilizar ali Se você souber mexer com essas coisas, etc, de Cinema 4D, você pode sim Então tipo assim, você pode ver que a Source não tá tão difícil de ser lançada que nem vocês acham que é, entendeu? Tem muito tempo que a rapaziada fala da Source, etc, e nada lança porque a Valve parece que tem preguiça de lançar, certo rapaziada? Antes de começar esse vídeo, galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria fazer o sorteio dessa SSG08 Modo Turbo, beleza rapaziada? Pra participar é só você deixar o like e se inscrever aqui no canal, tá? É só deixar o like, se inscrever no canal, comentar o número de 1 a 150, junto com algo interessante que você vê no vídeo, você já vai tá participando, tá rapaziada? Então, de resto, vamos lá pro vídeo, tá? Darknet CSGO 3D Navi Bom, rapaziada, vamos lá ver então os vídeos, tá? Vamos tentar ver aqui, eu vou tentar até colocar numa baixa velocidade porque os vídeos são curtos, tá? Então a gente tem que ver de uma maneira que a gente possa apreciar eles, beleza rapaziada? Lembrando também, tá galera, que todos os direitos reservados a Bill CSGO, que é o criador dessas animações aí na Source 5, né rapaziada? Basicamente na Engine 5, né? Vamos lá, vamos ver aqui, olha isso rapaziada, isso é muito incrível, velho O jeito que essas animações são feitas é impressionante, mano Dá pra até fazer um filme se quiser, sabe mano? Essa é a realidade, imagina um filme do CSGO, velho Que doideira Aparentemente não tem nada, aparentemente o cara tá escondido É tipo um anúncio da Navi, né? Parece É, aqui não tem nada não, rapaziada Vamos ver esse aqui, galera, vamos ver esse aqui Vamos ver esse aqui pra ver como é que vai ser Aqui, aparentemente parece ser o mapa da Inferno, né galera? O mapa da Inferno é top, viu mano? Olha isso, velho, que doideira, galera Olha essas AK, olha essas skins, mano A animação do jeito que é feita é simplesmente incrível Deixa eu ver de novo isso aqui, velho Olha isso, mano As animações é literalmente incrível Essa é a realidade Viu o CSGO, tá rapaziada? Essa aqui eu acho que foi feita na Engine 4, tá? Essa não foi na 5 não, mas mesmo assim É legal, tá rapaziada? Deixa eu ver O cara é muito bom até porque ele Ele traduz, né? Traduz legenda os vídeos Isso é muito bem feito Vamos lá, vamos ver como é que tá ficando Lembrando que tem RTX também, tá rapaziada? Olha isso, mano Top, viu mano? Imagina jogar um CSGO assim, velho Que diferente A emoção que não dá, mano Puxar as faquinhas, os negócios Não, mano, vai ser incrível Finalizar, né rapaziada? Aqui tá parecendo que tá na Dust 2 Que legal, hein rapaziada? Que legal, hein? A luvinha Eu já tive uma luvinha dessa aí, galera Top, viu rapaziada? Jogar um futebolzinho Olha, mano, que doideira, velho O cara caiu com o chute da bola, velho Imagina se o CSGO fosse assim Tivesse essas animações E essa emoção, velho Tudo aqui tem E vai Ó Que isso, mano Que top, rapaziada Que top Olha isso, velho Que legal, viu mano? Muito top mesmo A criação desse, mano Muito top mesmo Muito, muito top mesmo Rapaziada Esse aqui foi um vídeo curto, tá? Espero que vocês tenham assistido Até o final Se você assistiu Deixa o like Se inscreva no canal Um grande abraço Pra todos vocês Valeu, falou e fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho